Implementação da coleta seletiva, uma realidade em pleno funcionamento em Gurjão. Graças ao empenho da gestão municipal, Gurjão avança na sustentabilidade em um projeto inovador, que busca tornar nossa cidade a primeira da região a ser 100% atendida com coleta seletiva de materiais recicláveis. Em toda a zona urbana, catadores têm passado pelas residências, comércios e prédios públicos, recolhendo o material e orientando a população sobre a importância da contribuição que cada um pode dar, separando e entregando esse material. Vidros, plásticos, papel, papelão, metal e vários outros recicláveis encontrados em embalagens de produtos e livros velhos. São recolhidos semanalmente nas residências participantes do projeto. Participe você também. Procure a gestão, converse com os catadores e se informe sobre o que pode ser recolhido aí na sua casa. Todos juntos, fazemos o município crescer em desenvolvimento e qualidade de vida. Prefeitura Municipal de Gurjão. Nosso maior compromisso é cuidar do nosso povo.